O escritor e jornalista Rui Castro é o mais novo imortal da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito nesta quinta-feira para a cadeira de número 13, que pertencia a Sérgio Paulo Ruanet, morto em julho. Rui Castro, de 74 anos, recebeu 32 dos 35 votos dos acadêmicos. Ele é autor das biografias de Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Neste ano, recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra.